Alarme de ré, ruído branco. Observe que, conforme nos afastamos da direção do alarme, o som vai diminuindo até sumir completamente. Totalmente direcional, limitado somente a zona de perigo. Da mesma maneira, conforme a HeatStacker sai da zona de alerta, o volume vai diminuindo gradativamente, até sumir por completo. E os canteiros de obras, onde os bips se tornaram tão onipresentes que os trabalhadores não ficam alertas, só ficam irritados. O som do bip é tão alto que o Departamento de Segurança e Saúde Ocupacional pede que os trabalhadores usem tampões de ouvido. Então, na verdade, eles estão tentando bloquear o mesmo som que existe para protegê-los. Vou fazer uma demonstração com quatro caras que estão com bastante raiva. E uma cobaia, sem saber o que vai acontecer. Trouxe esse escudo pra você, beleza? Eu vou precisar de um escudo. É isso aí, esse escudo é pra você. O teste é simples. Cada homem tem uma caixa de som atrás de si, de onde vai soar um bip. O Torrey vai ter um segundo para descobrir de onde está vindo o som para se defender. Fica aí. Vou fazer uns barulhos de construção, porque é pra parecer um canteiro de obras, tá legal? Já que é difícil localizar de onde veio o som de um bip, acho que o Torrey vai se machucar um pouco. Pronto, todos prontos? Não. Vou começar com os barulhos de construção, vamos lá. Ah, isso não é legal. Sorte de principiante. Que droga! Agora deve estar doendo. Ah, droga! Tá legal, tá legal. Acabou, fica tranquilo. Viu? Os bips não adiantam nada. A gente precisa de um barulho menos irritante e mais localizável. E isso já existe. É um ruído branco comercialmente disponível. Substitui um alarme e vai salvar os seres humanos dos bips. O som é assim. Não é tão suave, mas não é tão irritante como os bips. E tem uma grande vantagem. É localizável. Dá pra saber exatamente de onde vem. Vamos demonstrar com o Torrey. Prepare-se. Ao invés de tocar bips em cada falante, vamos usar ruídos brancos. Vou começar com os barulhos de construção. Parece que ele tem novos poderes de Jedi. Mas ele só está usando os ouvidos. Beleza, quer saber? Acho que provamos a nossa ideia. Que legal! Demais! Parecia que os bips vinham de todos os lados da sala. Mas com esses ruídos brancos, dava pra saber exatamente de onde eles vinham. É, você acertou 100%. Que da hora esse experimento! Parabéns, cara! Que legal! Tchau, tchau.